Estamos aqui trabalhando numa plaquinha YD289008-0 Essa plaquinha é uma placa inversora de áudio Porque ela é para entrar os áudios, as placas Tanto canal esquerdo e direito, frontal e traseiro E ela é responsável quando acionamos essa chave aqui Que é a famosa chave que vai fazer Power Mode, tá certo? Ou eu tenho 4 canais de 50W quadrifônico Ou eu pego esses 4 canais e faço 2 com 125W cada Muito utilizado, porque hoje em dia, quem tem um receiver deles Geralmente não liga em quadro Ele usa a potência total E aí essa placa, o que ele faz? É um inversor de fase Ele que faz o BTL funcionar Ele que faz deixar os amplificadores em ponte Então é um circuitozinho formado com 5 capacitores Então a gente faz uma limpeza primeiro Para depois trocar os capacitores Faz uma limpeza aqui também Porque ela fica muito empoeirada Afinal, tem 40 anos Então esse flashzinho aqui é bem curto A maioria aqui são capacitores de 3.3 E um capacitor grande de 35% Então é isso Depois, depois eu entro com outro flash Fazendo lá a etapa do oscope Mas tem também o flash Para eu apresentar aí para vocês Da placa de áudio Placa de FM É do Thunder, né? Placa do Thunder Placa do Thunder Placa de Apple Placa do sports Placa do Sunny Placa do Thunder Placa Placa do Thunder Placa do Duncan Placa doہ Placa do hacks Agora vamos fazer a limpeza. Agora eu estou com a temperatura um pouquinho mais alta, em torno de 370V, mais areia aqui e o ferro está dissipando. Então vamos fazer a limpeza. Acho que eu vou deixar, só recapiar aqui pra ser o flash do bloco, né? Então... Como são as coisas, os capacitores eram grandão, né? Aí a tecnologia diminuiu também. Continua a mesma eficiente. Por isso que o tamanho não é documento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Já recapiado também. As revintas eletrônica agradece a sua visualização. Então, terminando de finalizar, eu prefiro fazer assim mesmo, tá? Vamos lá. Que aí, na dúvida, vocês selecionam o vídeo que quer assistir. Aqui, porque lembrando que esse aparelho tem mais de 10 blocos, né? Aqui, eu desorganizei isso daqui, né? Eu vou organizar novamente. É chato, né? É chato, mas ele fica bonitinho, tá? Fica arrumadinho. Aí você faz o serviço que tem que ser feito, né? E depois, né? E depois, arruma novamente, né? aqui, né? Aqui é a chavezinha, eu posso usar até um spray limpa-contato, né? Ou o próprio álcoolzinho, né? Ou o próprio álcoolzinho, pra fazer a limpeza de chave, né? Aí... Também essa chave não dá defeito. Ela só tem uma função ou deixar quatro canais ou em BTL, dois canais, né? E essa placa que nós vimos aqui, né? Trocamos, recapiamos. Ele faz o BTL. Ele pega... Ele tem a função de dobrar de dois amplificadores de fazer um canal, né? Então, tá certo. Ah! Depois eu vou fazer o próximo vídeo fazendo aqui no front-end do FM. Isso daqui é um bloco, mas é o próximo vídeo, ok, meus amigos? Obrigado por vocês terem assistido. A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.